Queridos irmãos e irmãs, quero desejar a vocês a paz do Senhor. Eu estou gravando esse vídeo aqui para compartilhar algo com vocês, com os meus irmãos e as minhas irmãs. Eu sinto que eu devo isso aos meus irmãos e às minhas irmãs em Cristo, por isso eu fiz questão de gravar esse vídeo, porque eu preciso compartilhar com vocês, especialmente com vocês, para dar uma resposta, para dar uma justificativa. Então, eu, por uma questão de profundo respeito que eu tenho, eu não vou, nesse vídeo aqui, mencionar nomes, não vou mencionar nenhum nome, e também não vou mencionar o nome da congregação, da igreja, também não vou mencionar. Por quê? Porque o foco, o objetivo desse vídeo, é tratar diretamente com os irmãos a quem eu estive próximo durante os últimos anos. Então, quem não me conhece, quem não me acompanha diretamente, não tem por que eu mencionar fatos ou nomes, para justamente não ficar gerando boatos e outras situações mais difíceis nesse momento. Eu não fiz nenhuma edição nesse vídeo, a não ser no início e no fim, porque eu tenho que pausar o vídeo e tenho que despausar, mas eu fiz questão de deixar ele exatamente assim, do jeito que eu gravei, para os irmãos e para as irmãs verem que, de fato, eu estou falando sem qualquer tipo de maquiagem, sem edição. Irmãos, no último domingo do mês de julho de 2022, dia 31 de julho de 2022, eu preguei na minha igreja, eu usei o texto de Jeremias no capítulo 17, dos versículos 5 a 9, e, ao final dessa mensagem e desse culto, eu e a minha esposa, nós fomos procurar o pastor, o pastor presidente da igreja. E, nessa ocasião, nós o procuramos e comunicamos a ele uma decisão que eu e ela, nós tomamos. Antes de qualquer coisa, eu quero deixar bem claro, quero deixar bem limpo, como Deus está no seu trono, no céu. Eu sei que a Bíblia considera pecado a questão do juramento, não jureis pelo céu, pelo trono, mas, eu quero que os irmãos e as irmãs tenham total compreensão de que essa decisão não foi motivada em hipótese alguma por qualquer tipo de mágoa, por qualquer tipo de ressentimento, por algum irmão, por alguma irmã, ou mesmo pelo pastor. Quero deixar isso claro, irmãos. Não estou aborrecido, não estou magoado com absolutamente ninguém. Não fui ofendido, não me senti desrespeitado, desmerecido, não me senti, como eu posso dizer, eu não me senti, eu não me senti mal, irmãos. Não foi nenhum tipo de sentimento ruim que motivou essa decisão. Eu não saí brigado com absolutamente ninguém. Eu não ofendi e nem cometi qualquer tipo de ato contra o pastor, a quem eu tenho um respeito, uma admiração. Então, eu quero deixar isso claro. Quero deixar isso claro para que os irmãos entendam que não foi nem nada desse tipo, nenhum sentimento desse tipo que motivou essa decisão. Então, dito isso, e até para o vídeo não ficar muito longo, eu e a minha esposa, nós procuramos o pastor e lhe apresentamos a nossa carta de desligamento de membros. Foi uma decisão que nós tomamos simplesmente porque nós consideramos que é o momento e a nossa vida, irmãos e irmãs, ela é feita de ciclos. Então, eu tive um ciclo muito bom, eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele me deu de servir a Ele junto com os meus irmãos. Eu considero uma história linda, uma história muito linda. Foi algo que eu cresci muito como cristão, como pessoa. As experiências que eu tive foram fantásticas e eu só tenho que agradecer a Deus, só tenho que louvar o Senhor por Ele ter me dado essa oportunidade. mas chegou o momento de eu encerrar um ciclo e iniciar outro. Então, eu quero fazer questão de ler para vocês, meus irmãos e irmãs, o conteúdo da carta que eu apresentei para o pastor, que é a carta de desligamento. Então, mais uma vez, em respeito à igreja, à igreja, em respeito aos irmãos, em respeito ao pastor, eu vou mentir nomes. Então, a carta, tá? e eu vou ler para vocês aqui o conteúdo dela. Ao pastor presidente, e aí eu mencione o nome da igreja e o nome do pastor, aos irmãos e amigos da membresia da igreja. Eu, Everton Ferreira da Silva, casado e membro da igreja, juntamente com a minha esposa e o meu filho, viemos apresentar carta de desligamento de membros desta congregação, não fazendo mais parte do atual rol de membros a partir da data de apresentação desta carta. Nossa profunda gratidão a todos que, de alguma maneira, contribuíram para a nossa caminhada e saibam que estarão em nossas orações. Nossa profunda gratidão ao pastor por todas as oportunidades que recebemos ao longo dos anos para servir a Deus nesta igreja. Fica registrado nosso pedido de perdão naquilo que, porventura, magoamos os irmãos. Rogamos a Deus que ele continue abençoando e sustentando a igreja e que levante mais e mais trabalhadores para esta seara, reconhecendo que esta obra pertence a Deus e não a homens, até a volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e ao dia em que nos reuniremos para sempre como uma única igreja imaculada no reino eterno do noio. Então, nós apresentamos essa carta no último domingo, dia 31 de julho, de modo que, a partir desta data, nós não estamos mais compondo a membresia da igreja. eu quero agradecer, quero expressar minha gratidão a todos os irmãos, ao pastor, dizer que eu amo esta igreja, a minha esposa ama esta igreja, meu filho, tem um amor muito grande por cada irmão e irmã, tem um amor muito grande pelo pastor, não tem qualquer tipo de ressentimento ou de mágoa, e eu só tenho a pedir que Deus abençoe, continue abençoando esta igreja e cada um de vocês, que Deus continue abençoando e eu quero deixar aqui registrado meu pedido de perdão, perdão irmãos, de todo meu coração, eu peço perdão, se porventura eu decepcionei vocês, eu peço perdão, em Jesus Cristo, no amor de Jesus Cristo, no amor de Jesus eu peço perdão, que não me demorando mais do que necessário, quero que os irmãos saibam disso, que eu os amo, nós iremos continuar servindo a Deus, eu não vou abandonar a fé em Jesus, não vou para o mundo, eu vou estar reunido com outro grupo de irmãos, mas sabendo que todos nós somos uma igreja, temos uma fé, um Senhor, um batismo e um espírito, que você meu irmão, minha irmã, fique na paz do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por tudo, e como diz na carta, a gente se vê na volta de Jesus, e nós estamos aqui, nós estamos aqui, um abraço e Deus abençoe vocês. o o o o o o o o o Obrigado.